Se você gosta de receitas com bananas, então aproveite que essa é pra você. Começamos a nossa receita de hoje com 3 bananas. Vamos retirar as cascas. Em seguida, cortaremos em rodelas. Agora, transfira as bananas para o liquidificador e adicione 3 ovos, 1 xícara de uvas passas e 80 ml de óleo de girassol. Feche o liquidificador e bata tudo até obter uma massa homogênea. Assim que a massa estiver perfeitamente batida, despeje-a em um recipiente. Adicione 170 gramas de farinha de aveia. E agora, é hora de misturar vigorosamente até que a farinha esteja completamente incorporada aos outros ingredientes. Em seguida, adicione uma colher de chá de bicarbonato e misture bem. Agora, distribua a massa em uma forma previamente untada com manteiga. Adicione algumas rodelas de banana. Adicione amêndoas. Adicione uvas passas. E para concluir, gotas de chocolate. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por 40 minutos. E assim, com poucos ingredientes, fizemos um delicioso bolo de banana. Esperamos que tenha gostado dessa receita. E caso isso aconteceu, deixe o seu like e se inscreva no canal. Aproveite também para compartilhar com aquela pessoa que é fã de bolo. Ficamos por aqui e até a próxima.